Olá, professor! Este tutorial tem o objetivo de lhe auxiliar na realização de backup do conteúdo de uma disciplina já oferecida, ou seja, copiar o conteúdo sem os dados dos alunos para guardar em sua biblioteca ou também para fazer a restauração desse mesmo conteúdo em outra disciplina, se for o caso. Neste tutorial, mostraremos como você pode fazer o backup do conteúdo de disciplinas na plataforma de Ensino Aprender versão do Moodle 2.4. Entre no site da EAD-UNB e faça seu login no módulo da plataforma de Ensino Aprender. Após fazer seu login, acesse sua disciplina. Aqui usaremos como exemplo a disciplina Moodle para professores da UNB. Na página inicial, na área à direita da tela, no bloco Configurações, clique no item Backup. Na página Configurações Iniciais, mantenha os itens que estão selecionados e clique no botão Próximo. Observe atentamente na tela quais opções devem estar selecionadas. Na página seguinte, Configurações do esquema, desmarque todos os itens e tópicos e depois marque somente os que você quer que estejam em seu backup. Em nosso exemplo, vamos selecionar todos os itens. Após selecionar os itens desejados, role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Próximo. Na página Confirmação e Revisão, você vai verificar se todos os itens desejados estão selecionados. Você pode também alterar o nome do arquivo de backup. Como sugestão, para melhor identificação do conteúdo da disciplina a ser copiada, altere o nome para BKP-Nome Breve da Disciplina-Semestre-Ano. Atente-se para não excluir a abreviatura da extensão, .mbz, que identifica o tipo de arquivo. Os itens que estão marcados com o ícone V, na cor verde, são as configurações e conteúdos que farão parte do backup. Os itens que estão marcados com o ícone X, na cor vermelha, não serão incorporados ao backup. Após conferência e revisão, role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Executar o Backup. Após realizar o backup, o Moodle 2.4 exibirá uma nova tela informando que o backup foi realizado com sucesso. Na próxima tela, você poderá fazer o download do arquivo do backup para o seu computador. É este arquivo que poderá ser restaurado futuramente. Agora que já vimos como gerar um arquivo de backup com os conteúdos na plataforma de Ensino Aprender, na versão do Moodle 2.4, assista ao vídeo para aprender como fazer a restauração desse conteúdo em uma nova disciplina.